Cabo Verde acolhe durante quatro dias o segundo seminário sobre o Direito Internacional Humanitário para os Estados-membros da CPLP com vista a traçar estratégias para a proteção da humanidade em tempos de conflitos armados e terrorismo. Com este seminário sobre o Direito Internacional Humanitário, os Estados-membros da CPLP procuram soluções para os desafios contemporâneos para proteger a humanidade contra os conflitos armados e o terrorismo. A chefa da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha destacou que este evento é uma oportunidade para encontrar soluções para fortalecer o respeito pelo Direito Internacional Humanitário. Este seminário é uma oportunidade única para refletirmos em conjunto e encontrarmos soluções pragmáticas para fortalecer o respeito pelo Direito Internacional Humanitário. Iremos também partilhar ferramentas para facilitar a implementação do DH a nível nacional, incluindo vários materiais do CICV em português. Por sua vez, o presidente da Cruz Vermelha, de Cabo Verde, afirmou que o país comunga das atuais preocupações do mundo. Enquanto Estado Segurano, Cabo Verde comunga das preocupantes questões do mundo de hoje, como sendo a criminalizar organizada, o tráfico transfronteiriço de armas, drogas, mulheres, migrantes clandestinos, a pirateria marítima, etc. Aliado a esta situação, agista-se ainda com preocupação a persistência de conflitos armários, a degradação do meio ambiente, os catástrofes e as calamidades naturais, os desastres humanitários em outras parcelas do mundo. Apesar dos avanços registrados na desonho do país aos tratados de correio de direção humanitário, apesar da paz e da concórdia que reina entre nós, em nosso entendimento, que se deve velar pela tesão aos demais tratados por ratificar. Já a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e a Cooperação destacou a importância do contributo de todos em prol da humanidade. A ação humanitária não se esgota no papel da Cruz Vermeia. Temos de zelar que todos os atores da sociedade têm um papel a desempenhar na ação humanitária. Sejam indivíduos, sejam instituições, sejam setores privados, nós todos temos de ter um papel a desempenhar na ação humanitária. Isso requer, como dizia, a contribuição de todas as instituições estatais, governamentais, do poder local, organizações não-governamentais, da sociedade civil. Requer também uma assunção plena dos princípios que emanam do próprio direito internacional. E para tal, a informação e divulgação dos seus preceitos, conceitos e suas regras, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra, são indispensáveis. De acordo com as estimativas do Comitê Internacional da Cruz Vermeia, existem atualmente mais de 100 conflitos armados no mundo, envolvendo cerca de 60 estados e 100 grupos armados não-estatais. Segundo a organização, nestas situações que afetam a vida de milhões de pessoas, o direito internacional humanitário ou a lei do conflito armado ajuda a assegurar um mínimo de humanidade e dignidade.